Este é Marcelo Fernandes de Souza, o Marcelo Queixão. Ele foi preso na manhã desta terça-feira no bairro Risoleta Neves, zona norte de Teresina. Segundo a polícia militar, Marcelo Queixão é o maior traficante da vila Risoleta Neves e foi preso com um revólver calibre .38. O acusado dirigia este veículo quando foi abordado pelos policiais. No último dia 28 de abril, duas pessoas foram assassinadas em Ubar na Avenida União. As vítimas foram mortas por balas perdidas que tinham como alvo Marcelo Queixão, que estava no bar. E a partir daí, eu acredito que passou a se armar, a gente já tem até informação de que realmente ele já andava armado, mas a gente também está fazendo acompanhamento, tanto da parte dele quanto dos acusados. Claro que a investigação corre por conta do segundo DP, inclusive vai ser solicitada a presença dele para questão de esclarecimento. Então, o fato é que a gente está acompanhando, percebeu a presença dele nesse veículo, foi feita a revista e com ele foi encontrado o revólver calibre .38. Segundo a polícia, Queixão seria proprietário de pelo menos 20 casas na vila Risoleta Neves, bens que ele teria adquirido com o produto do tráfico. A questão dele é exatamente do tráfico, a gente tem essas informações, já foi preso inclusive por tráfico e ele sobrevive dessa renda aí do tráfico. Marcelo foi colocado em uma viatura da Rony e vai ser conduzido para a central de flagrantes. Só que não existe um mandado de prisão expedido pela justiça, ou seja, ele está sendo preso apenas pelo porte legal de armas, o que significa que dentro de algumas horas ele pode novamente estar em liberdade.